O programa é alta, está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo em entrevista. E a minha entrevistada de hoje é uma designer de interiores, Débora Bezé Brandão. Lindíssima, por sinal. Hoje nós estamos aqui coloridos, né? Pra começar, já que ela também é uma especialista em cromoterapia. Tudo bem com você, querida? Bom, dois beijinhos. Bom receber você em unha alta. O verde com o roxo significa o quê? O verde é a cor que a gente usa pra limpeza, é uma cor de equilíbrio. E o roxo é uma cor que a gente usa mais pra transmutar as energias, energias mais sutis. Está associada com o chakra, que é um centro energético que a gente tem no corpo. Com as cores mais sutis, associadas mais com a cabeça, glândulas mais sutis que a gente tem no corpo. Não é uma gracinha? Fala calma, tranquila, até porque também é professora de yoga. Ela é uma designer que aplica toda a sua espiritualidade, todo o seu conhecimento das cores, inclusive, nos seus projetos de decoração. Nós estamos aqui na Gabriel Monteiro da Silva, na loja Estar. Uma gracinha de lugar, por sinal, né? Muito bacana. Essa é uma loja conceito. Tem coisas muito, assim, vanguarda, né? Transadas. Muito gostoso mesmo. E o negócio é o seguinte, gente. Essa mulher criou uma ideia chamada Us Design. Você sabe que essa coisa do nós hoje está muito em voga, né? Porque as pessoas cada vez mais têm pensado na questão não do eu, mas sim do nós. É isso que está acontecendo com a humanidade ou não? De forma muito inicial ainda? Eu acho que é isso mesmo, assim. Antes tinha aquela coisa da individualidade, né? Do cada um por si, ganha o dinheiro, vai, batalha, sai em busca do seu. E agora está muito essa coisa de coletividade, do bem, das pessoas se preocuparem umas com as outras, ter mais trabalhos sociais. E é isso que fala o Us Design, é o Us de nós, do coletivo que engloba toda a comunidade. Qual que é o projeto, qual que é a ideia, desculpa, do Us Design? A ideia é formar como se fosse um grupo de compras para apartamentos que estão em lançamento, estão em imóveis na planta. Eu desenvolvo três projetos, três conceitos e com esses conceitos a gente faz uma customização para cada cliente individualmente. Então tem, assim, um custo diminuído de projeto, mas com a personalização e a parceria com lojas. Eu quero saber o seguinte, você está me dizendo então que a ideia é criar um processo coletivo dentro de um condomínio, onde você reúne vários proprietários e aí entrega um projeto para facilitar a vida desse proprietário, inclusive em termos de custo? Isso, inclusive em termos de custos. Por exemplo, um prédio que vai subir duas torres, quatro por andar. Às vezes as pessoas não têm muito acesso ao arquiteto, a design de interiores, ah, eu gostaria de contratar, mas não sabem nem como funciona, né? Então o Us Design, ele vem para facilitar e para tornar mais acessível a decoração. Inclusive pedi para a Débora preparar três projetos da mesma planta para vocês poderem ver que é possível você decorar o andar de cima de um jeito, né? Do vizinho e o seu diferente, porque a questão é, ah, eu não quero meu apartamento igual do vizinho. É, com certeza. Ainda mais, assim, a gente cria um grupo, então todo mundo troca informação, um vai saber o que tem no outro, mas a gente realmente personaliza, porque também cada família, cada indivíduo tem as suas peculiaridades, né? Eles são diferentes. Como eu trabalho essa parte da harmonização interior também com a cromoterapia, técnicas ancestrais pela intuição, então nunca fica um igual ao outro. As cores para um vai ser cores diferentes para o outro, o tamanho do sofá de um vai ser diferente. Vai muito do estilo de cada um, de cada pessoa, de cada proprietário? Sim, vai muito de cada um. Por exemplo, tem pessoas que às vezes gostam de uma cor laranja, mas nem sempre essa cor laranja vai ser a indicada para ela ter dentro de casa. Pode ser que seja uma cor que ative muito ela e ela precisa de uma cor que acalme mais. Então daí a gente vai trabalhar mais as cores como azuis, verdes. E como descobrir o que a pessoa precisa? É um trabalho que eu já faço há muitos anos, né? Eu trabalho como terapeuta, então eu tenho uma sensibilidade para sentir as pessoas. Vou conversando, vou sentindo, converso com quem vai morar, eu vejo o estilo de cada um nas reuniões, a gente vai percebendo e eu vou criando uma coisa que é específica para aquele cliente. Débora, esses três projetos, começando esse pelo Wave, como é que funcionou? Como é que foi a... Por que dessas cores para esse cliente? Então o Wave, ele traz as coisas da natureza da praia, das ondas, do mar. Então tem bastante azul, aqueles tons esverdeados, azulados, turquesa. E tem também as cores do amarelo, laranja, que é o sol, a areia. O bege, que é aquela areia, né? O pano de fundo, que vai amarrar todo o projeto. Ao mesmo tempo que o azul vai acalmar, o amarelo e o laranja vai dar uma despertada. Então, para uma pessoa que trabalha muito, é muito agitada, o Wave é o indicado. Porque a pessoa, ela vai chegar em casa... Então em São Paulo vai ser tudo azul, então. Vai ser o Wave. Com certeza, com certeza. E aqui é uma agitação, né? E na Bahia vai colocar tudo laranja. Não, na Bahia é tudo laranja, o pessoal fica mais acordado, né? Ai, meu Deus do céu. Agora, como é que faz pra ter um tempero nisso? O homem agitado e a mulher calma. Como é que faz na casa desse jeito? Então, aí... Com os filhos no meio também? É, então, eu tenho que analisar toda a família. Às vezes é um casal que... E o homem nunca é igual a mulher, né? E a mulher não é igual ao homem. Sim. Por isso que a gente trabalha tons, trabalho com equilíbrio axial em algumas cores. Que a gente faz pitadas de cores que vão levar o olhar, fazer caminhos de energia. A energia vai circular pelo ambiente, vai harmonizar o casal. Então, é por isso que eu tenho que conversar sempre com todas as pessoas que vão morar lá. Os móveis têm influência também nessa energização? Eu trabalho um pouco pela geometria sagrada. Então, eu sempre vejo a proporção dos móveis. Tem aquela... Fibonacci, né? Então, tem algumas coisas que eu trabalho dentro da geometria sagrada pra ver o tamanho de imobiliário. Tanto pra harmonizar dentro do apartamento, quanto pras pessoas, né? Voltando um pouco pra decoração. O meu vizinho de cima comprou um sofá igual esse aqui na nossa frente. Aí o de baixo quer um sofá igualzinho. Como é que vai ficar? Vão ficar os dois iguais? Não, então, assim, nós temos várias lojas parceiras. E dentro do mesmo móvel tem vários tecidos também. E às vezes pode até ser o mesmo sofá. Mas as almofadas vão ser diferentes. Uma manta, a poltrona, o tapete, o quadro, a cor da parede. Então, vai ficar diferente. Você vai entrar na casa de um e na casa do outro e fala assim, não, é uma decoração totalmente diferente. Este projeto está mais ligado à natureza? Isso, é o IARD. O IARD seriam aqueles jardins, aquelas jardins fechados ou uma casa que tem um terraço. Então, ele vai trazer a questão das árvores, da natureza pra dentro de casa. Então, tem mais tons marrons, tons verdes. O verde é uma cor que equilibra bastante. Então, a gente sempre pode usar. Indico bastante até pra quarto. Tanto casal, né? Ou pessoa solteira. A cor da terra dá aquela presença, assim, pra pessoa que quer chegar em casa e... Ah, que gostoso tá em casa, sabe? Que nem esse sofá marrom, assim. Você sente uma coisa de aconchego, assim. É como se... Nossa, coisa do terracota, né? É, o terracota e, assim, o marrom mesmo. Palha também. A palha, o bege, o fende também. Entra bastante nesse projeto. Você usa muito linho, tom pastel, né? Eu acredito que sim. Assim, as pessoas, às vezes, trabalham também pela intuição, né? Elas, às vezes, não têm o conceito do que elas estão aplicando, mas você vê que... Você olha o ambiente e ele tá gostoso. E você vê que tem bastante tons de bege, assim. Uma coisa que tem aquela sensação de estar meio no ambiente natural, né? E esse outro projeto? Esse outro projeto é o Street. Que é aquela pessoa bem cosmopolita. Então, vai trabalhar os tons de cinza. Cinzas médios, preto, branco. O geometrismo, né? Aquele zigue-zague, o quadriculado. Mas a gente precisa ter cor na nossa vida. Então, eu vou trabalhar com as cores primárias. O vermelho, o azul, o amarelo, nos tons primários. Que são as cores mais puras. Eles trabalham numa vibração que vão equacionar essa cruza do cinza e do preto. Pra pessoa não chegar em casa e ficar meio entristecida, né? Então, tem que ter essa vibração de cor mais forte. Mesmo que seja em detalhes. Pra criar essa vibração na pessoa e ela se sentir bem dentro de casa. As Design. Uma nova proposta da decoração. Do design do interior, na realidade, né? E de forma coletiva. Bacana. Parabéns pela ideia. Obrigada. Seja feliz. Obrigada. Tudo de bom. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.